Saudações pessoal, ai, ai, sai, 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 enfim, daqui quem fala é o Miner Shiver, trazendo aqui mais de um vídeo de Minecraft para vocês, e eu quero pedir desculpa por não ter tirado a armadura, mas como vocês viram, se eu atiro, eu fico completamente vulnerável, fico indefeso, um ou dois hits é o suficiente para acabar com a minha vida, e eu não vou arriscar, ok, eu queria começar mostrando aqui a minha skin bonitinha, mas eu não quero arriscar tirar a armadura neste Nether, com novos bosses, novas criaturas aqui para me arrancar o couro, mas enfim, bom, eu quero começar a vida dizendo que eu não farmei aquilo todo que eu pretendia, é muito chato, muito demorado, e eu não preciso de tanto, pelo menos por enquanto, o que eu farmei já está mais do que bom, então eu consegui 28, já está ótimo, e um Wither bonus, eu não preciso de mais do que isto, quer dizer, um Wither bonus não, 55 Wither bonus, eu não preciso de mais do que isto, inclusive, eu veio até 9 crânios de Wither, então já poderia invocar 3 Wither, se quisesse, mas isto aqui vai virar todo a EMC, que é para eu depois poder invocar quantos eu quiser, e bom, nós neste vídeo, eu vou ver, quem não viu, é em off-team ali, aqui em off-team, eu já deixei até um waypoint, ok, para quando quiser voltar lá, inclusive eu consegui este empty spawner, que eu ainda não sei para que ele serve, num desses baús, tipo, tinha uma outra torre para lá, eu acho que é aquela daquele lado, estou a ver, aquela torrezita daquele lado, não, não é esta, é uma outra, é aquela ali, aquela ali, que era onde eu estava, aquela ali, que era onde eu estava, eu sem querer, quando estava, bom, a combar, a matar os Wither Skeletons, meio que a minha mira ficou no spawner, e isto aqui, ó, muda automaticamente, estão a ver, tipo, se eu estiver mirando para alguma coisa, ele muda automaticamente para a ferramenta mais útil, então eu estava mirando no spawner, e que ele mudou, sozinho, para, para a picareta, e eu acabei acabando sem querer, então, voltei para esta e salvei o waypoint ali, só que é muito chato, eu fiquei ali muito tempo, e só consegui isto, só que, por enquanto, é o suficiente, sério, vamos ver, se eu não estou com a armadura, eu morro, eu morro, enfim, bom, eu neste vídeo, vou só ver o que é que tem aqui, que eu vi que tinha spawner, não, 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 é verdade, quase esqueci, tem que ser por bloco mesmo, lucky block, tem lucky block ali, ah ah ah, ah não, aquele do spawner de hugest, não, ah 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 ah, não, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, inclusive, eu nem trouxe o meu arco dos deuses, eu não imagino aí que ia ter spawner de huяgest aqui, ah ah, ah ah, meu Deus do céu, que nether é este, olha, aqui ó mais, pega, mas enfim, bom, eu neste vídeo, eu vou explorar para aquele lado, tem uma outra, Fortaleza Zita Não sei se a Fortaleza Zima Dungeon Mas eu sei que tenho mais uma para aquele lado Que é diferente desta Eu vou explorar aquela ali E no próximo vídeo nós vamos ver o que é que tem Dentro desta fortaleza aqui Eu só espero Ah não, ah não, ah não, joga, joga, joga Vai, vai, conseguia Conseguia Agora vamos correr Antes que mais algum Guest Spawn Corre, corre Agora tenho algo para ali Este bicho é chato demais Sai Desampara-me a loja Vamos voltar, vamos para lá Eu vou assim mesmo Que andar nesta Soul Sand não dá Tem muitos pontos Não é que seja raro Mas não é que seja raro não Não é que seja muito comum Mas também dá lá muito raro Aparecer esses pontos e que eu começo a afundar Sério, esta Soul Sand é muito irritante Poderia ser uma Soul Sand normal Poderia, mas claro que Este Nether não me vai dar essa facilidade Enfim, vamos lá Vamos voltar para aqui Inclusivo Vou pegar aqui nestas Nestas 5 Nether Wrecks Que eu deixei aqui Só porque sim Eu vou salvar pelo menos uma Eu acho que ainda não fiz a minha Minha mesa a aprender A minha mesa a transmutação ainda não aprendeu a Nether Wreck Então vamos salvar ali pelo menos uma E está É novamente aquela história Se precisar Pelo menos já posso ir lá pegar Vamos a chegar Eu já estou a ver que tem uma entrada Para lá Isto aqui parece uma É É um tipo de fortaleza um pouquinho Modificada Pelo modo Mas é aquela ali que eu quero explorar Acho isto aqui não passa de uma fortaleza Realmente Uma fortaleza Como qualquer outra Só está Ligeiramente Modificada E agora Aqui ó Eu vou subindo Desta forma Vem 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 Olha 160 de vida Olha se eu não tinha esta armadura Já era Eu já era Se eu não tinha armadura Eu era Um homem morto E eu vou precisar de mais bloco Eu vou precisar de mais bloco Vou fazer o seguinte Vou pegar aqui mesmo Excavate Excavate sendo útil Como sempre Agora vamos continuando aqui Com os nether bricks E agora Vamos para lá E eu espero Que realmente Não seja uma fortaleza Au É Mas parece Parece ser apenas Uma fortaleza Modificada É Realmente parece Mas é o seguinte Vamos cá Descer ó Destes aqui Quais que tem uns Olha Olha este estandarte E eu vou ficar com ele Eu vou ficar com ele Está lindo Olha Nether guard Será que ele era inofensivo Não sei Ele não me atacou Mas ele também estava de costas Não sei Este realmente Não é bem uma fortaleza É É ligeiramente parecido Mas dá para ver que é diferente O que é que temos para aqui Nosso céus Dá uma agonia Subir estas escadas Sem proteção Dá aquela sensação De que se pode cair A qualquer momento Peraí O que é que tem aqui O que é que tem aqui Oh Olha Ah não Isto só dá osso Ah Sério Só dá osso Isto aqui será como se fossem Jaulas Isto só dá osso Poderia dar a escultura Oh Oh Aqui tem baú Aqui tem baú Eu vou levar Vou levar Pelo 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 EMC Que dá Este resto Vou levar aqui o disco Que dá uma quantidade boa De EMC O disco que dá Dois mil De EMC Ui Tinha aqui um Iter Ah não vou nem dar ao trabalho Vou fazer o seguinte Vou pegar Só para virar Só para virar Um pack Completo E vou jogar aqui Coloca isto Coloca isto Coloca aqui Isto também vai virar EMC Isto que está aqui Tudo isto vai virar EMC Inclusive Inclusive Os diamantes Porque os diamantes Não apenas os diamantes Mas Todos os minérios Espera aí Não é nesta Não é nesta É nesta aqui Não é É Vão ver aqui Todos os minérios Tudo aqui que tiver EMC Vão ver estas gemas Aqui que seria de modos Não tem Mas tudo o resto Vão ver até bife Este peixe assado Tudo Vai virar EMC Vão ver todos estes minérios Porquê? Porque Bom Isto além de libertar Uma quantidade de espaço Absurda E eu Obviamente Não precisar De tantos baús assim Se eu precisar É só ir lá pegar Assim Eu coloco lá Um pack de bloco diamante Por quase 5 milhões De EMC Mas vou usar Exatamente A mesma quantidade Se eu quiser Ir lá buscar de novo Então se eu quiser Pegar Para transferir Futuramente Para o baú De troca Aquele baú De troca Do Project E Posso simplesmente Ir à minha mesa De transmutação E pegar os itens Então é uma forma De libertar Espaço Eu literalmente Não vou perder nada Mesmo Não vou perder nada Até porque eu já tenho 17 milhões De EMC guardados Vou também Fazer com que Todos os livros Encantados Virem EMC Ok? Faço isso no próximo vídeo Primeiramente Transformar todos os livros Encantados E depois Fazer com Quanto de EMC Que fica Eu acredito Que fiquemos Aperto O que é que tem para aqui Mas como eu ia dizendo Eu acredito Ficamos Perto De Oh Esta safira É rara Esta safira É rara Isto aí tem De mod Eu vou levar Isto aqui Eu o levo Pelo EMC Que dá Mas como eu ia dizendo Com todos os livros Ok? Que nós já temos Que nós ainda temos Na verdade Para transformar Eu acredito Que o EMC Vai ficar lá Perto Dos 19 Milhões E eu não vou usar Isto tudo Para esses blocos É agressivo Ele é agressivo Ele realmente É agressivo Meu Deus Que susto Oh Deu parte da armadura Deu partes da armadura Ótimo Perfeito Sai daqui Mas que susto Pelo amor da santa Enfim Isto como não vai virar EMC Vou colocar aqui Isto que está aqui Que estou de deixar aqui No inventário São os itens Que não vão virar EMC Isto aqui vai Oh Subject Pense Nem que encanta-me deste Mas eu não vou usar nunca Então vai para lá Agora aqui Estes itens Que eu estou a deixar No inventário São os itens Que vão virar EMC Quer dizer Os itens Que não vão virar Ok? Inclusive isto vai virar EMC Então eu já posso Atirar para lá Que aqui ó Vejo uma alta Também vai virar EMC Isto vai virar EMC O carvão Eu só vou deixar aqui Porque quando spawnar Um Eater Boss Pelo menos o carvão Vai sumando Em vez de Voltar a ocupar Mais um espaço No baú Isto também vai virar EMC Isto também vai virar EMC Isto tem Também tem EMC Então eu acredito Que posso ir pegar Este estandarte De novo Estandarte Exatamente igual Como ele estava E posso pegar vários Assim inclusive Depois que essa mesa Traz uma mutação Aprender Posso ver ó Oh mais um aqui Gostei bastante Este estandarte Vai ficar lindo Para uma coisa Que eu planejo fazer Num futuro distante Ainda vai demorar Ainda vai demorar Mas eu portanto No futuro Trazer um vídeo Onde eu vou Literalmente Destruir Uma quantidade Imensa Do nether Vou cegar O oceano de lava Vou cobrar Da bedrock De cima Até a bedrock De baixo E construir No meio Com um império Um castelo gigante Das trevas Aqui não era Como se tivesse O lord demónio Morando nesse castelo Vai ficar bem bonito Mesmo Mas é um projeto Muito Lá para o futuro Que eu planejo fazer Sai E já vem Que estes guardas Aqui eles Dropam partes Da armadura Poderia aparecer mais E não só Tem o chestplate Tem mais um Aqui em baixo Então é esto Eu vi Eu vi que tinha Mais algum Aqui para baixo Eu quero As outras partes Da armadura Só tenho o peitoral Ainda Vamos lá Vamos lá Consegui Ah não Não dropou também Não dropou também Ah não Estou com azar Já matei alguns Ainda só consegui o peitoral Eu realmente não estou Com muita sorte Vamos ver se tem mais Alguma coisa Para lá Para aquele Lá Meu Deus do céu Que susto A armadura Me salvando de novo Sério Que susto Estou literalmente Aqui cavando Um túnel Gigante Para lá Que eu quero ver O que é que tem Para este lado Tem que ter uma saída Por aqui Encontrei a saída Encontrei a saída Preciso de cavar um pouquinho Só Um pouquinho Uh Uh O que é isto? O que é O que é isto? Um Um barco Nedriano Se é que isto existe Foguete Aqui Olha o tanto De foguete Que tenha Isto é um spawner De que há? Ah é spawner Daquele Guardian Que louco Que da hora É isso Ó Ah Disparo uns Projetos De fogo Oh Oh Muito bom Inclusive Deixa-me só ver Se a bola De fogo Tem alguma utilidade Oh Oh Dá para fazer Guest Descense Ah Então vou fazer o seguinte Junta aqui Junta aqui E junta aqui Eu vou tirar isto Para cá Só para poder libertar Espaço No inventário E aí Bom parceiro Como é que você está? Faz o seguinte Eu vou levar Ah isto não está a dropar Sério O chance do drop É tão baixo Assim Ah Bom Vou fazer o seguinte Vou salvar aqui Um 8 point Não estou com paciência Para perder muito Com isto aqui Coloco a armadura Para saber que é aqui Que eu vou buscar As outras partes Da armadura Que estão a faltar E aqui ó Eu vou levar um pack De fogos De artifícios Tem MC Ah não Não tenho Então vou levar 4 também Mas agora Vamos ver ali Se aquilo é realmente Uma battle tower Que eu estou muito curioso Com isso Antes de encerrar o vídeo Eu quero ver se aquilo Realmente é uma battle tower Realmente parece É igual A uma battle tower Mas uma battle tower Gerada no nether Não sabia nem que isso Era possível Olha É battle tower Já estou a ouvir Barulho De aranha Realmente é uma battle tower Olha eu sabia Eu sabia É uma battle tower Faço o seguinte Guarda aqui E vou ver se nesta battle tower Posso agerar Não vou nem perder muito tempo Já destrói Ó Dá isto aqui com esta espada É fácil Quebra Já Mata Mata Quebra Agora bem rápido desta forma O bom é que estes mob Spawners Dão muito XPA Ó Inclusivo Estamos a chegar perto do topo Ó Tem cela até Até aqui tem cela Então já estamos perto do topo Ah chegamos Ah não O topo foi nerfado Por causa do Ao doutor do nether Ah não Eu queria ver se nesta battle tower Posso agerar Mas aparentemente Foi mais uma decepção Que droga Eu vou levar as celas Só porque sim Inclusive agora Vou guardar aqui ó As bolas do fogo E os foguetes Isto vai para lá Isto vai para lá E pronto Já damos aqui uma limpada Do nosso inventário Chegamos inclusive A termo de level Sentir Conseguir um nível de experiência Em menos de um minuto Enquanto ali Farmando As cabeças Aqui ó E estes drop of levels Com os Wither Skeletons Eu fiquei ali um tempo passo E consegui dois níveis de experiência Bom realmente Estas torres de batalha Uma forma muito fácil De conseguir chegar A um level de XP absurdo Mas enfim Bom eu neste vídeo Vou ficando por aqui Tá bom Espero que vocês Tenham gostado E Tchau 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 Tchau